Eu gostaria primeiramente de dar uma boa tarde para todos que estão nos acompanhando, dar uma boa tarde também para todos os ouvintes, internautas que nos acompanham também, aos vereadores, a vereadora Karina também e a todos aqueles que nos acompanham por outros meios nas suas casas e também aqui no nosso plenário. Eu gostaria hoje de fazer uma fala bem breve, nós estamos observando novamente o início das chuvas e eu quero pedir também uma atenção hoje especial da Secretaria de Obras, por conta dos bairros já regularizados e também aqueles que ainda não estão regularizados para a Secretaria de Serviços Gerais sobre a questão das estradas. Nós temos observado agora com a época de seca que a Secretaria de Serviços Gerais tem prestigiado vários bairros, consertando, fazendo reparo de várias estradas, mas também nós visitamos vários bairros regularizados em que as pessoas cobram a questão do asfalto, de infraestrutura, por ser contribuintes que já contribuem com o IPTU e o bairro já está numa situação regularizada. Então vou pedir atenção também da Secretaria de Obras quanto a isso, agradecer a Secretaria de Serviços Gerais mais uma vez, na pessoa do secretário Ulisses, do Marcão, da Maria Paula, do seu Martinelli também, que começou há pouco tempo lá os trabalhos, mas tem sido muito satisfatório, agradecer todo o empenho deles em resolver várias demandas que nós temos mandado também ali para a Secretaria de Serviços Gerais e solicitar que nós tenhamos uma excelente sessão, solicitar também que essa população das áreas que não são regularizadas também, que possa ter um olhar, pois eu tenho acompanhado várias áreas, inclusive ali, estive a semana passada no São Pedro II, são feitos cuidados paliativos, mas com a chegada de novas chuvas nós podemos observar que a situação não é resolvida por conta que somente o asfalto ali, uma raspa de asfalto para ser, para contemplar aquelas questões também. Quero também ter visitado algumas UBS, quero também pedir uma atenção da EMPRO, na questão dos sistemas, que continua com uma certa lentidão, então também peço esse olhar e desejar para todos nós, nós tenhamos uma excelente sessão, que nós possamos aprovar excelentes projetos em prol da população e da comunidade e que nós possamos sempre trabalhar em prol do coletivo, mas não somente das questões individuais, mas sim do nosso coletivo. A mídia também tem feito uma repercussão sobre a questão dos salários também, nós temos acompanhado bastante essas questões e espero que a comunidade continue se pronunciando porque se aproxima o momento dessa votação nos próximos dias.